A Casa é uma conferência que vai dar para você a oportunidade de sair da sala de visita do seu pensamento e mergulhar naquilo que há de mais profundo nas suas emoções. Vai fazer você analisar sobre tudo aquilo que tem ocorrido na humanidade. A humanidade precisa de ajuda. Depressão, solidão, angústia, sentimentos que têm aprisionado, como dependência emocional. Na Casa, você vai ter um visitante que irá bater na sua porta e vai entrar para te dar ferramentas e gatilhos para você ser o autor da sua própria história. Conferência à Casa vai ter um espetáculo que vai ter um encontro do amado Jesus que vem buscar a sua noiva, a igreja. E nesse tempo, a igreja também vai se despertar para estar pronta para esse grande encontro. Quero deitar no teu corpo e sentir o teu calor Vou me lançar em teus braços e me encontrar no teu amor E te chamar de paz Chegou o momento de você despertar para uma nova realidade. Por isso, eu convido você a fazer parte da Conferência à Casa.